E olha, por falar em pneus, esse é o tema de hoje do nosso quadro na oficina. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de itens que são fundamentais para qualquer veículo, os pneus. Pois é, eles suportam todo o peso do seu carro, por isso precisam estar sempre em bom estado. Os pneus, tanto os dianteiros como os traseiros dos veículos, trabalham com cargas, esterçamento e frenagem diferentes. Por isso é essencial que o motorista se atente a fazer o rodízio dos pneus no prazo estabelecido pelo manual do proprietário ou em média a cada 15 mil quilômetros. Porque isso traz uma vida útil melhor a todos os pneus. Agora presta atenção, é preciso calibrar os pneus a cada 15 dias. E o detalhe é que eles precisam estar frios, ou seja, só podem ter rodado no máximo 3 quilômetros. Para saber o nível de pressão, é só consultar o manual do carro ou o adesivo que está na lateral da porta do motorista. E sabe por que isso é tão importante? Dá uma olhada aqui comigo. A calibragem é o que garante a segurança e mantém a estabilidade do veículo. Quando não há conserto ou é preciso trocar dois ou quatro pneus, dependendo da situação e do estado em que eles estão, muitos motoristas optam pelos pneus remoldados. É um pneu que já foi refeito, ou seja, toda a sua estrutura, o ombro, as bandas de rodagem são feitas novamente para dar uma nova vida útil. Porém, eu costumo dizer para o nosso consumidor, nosso motorista, fugir desse tipo de pneu. Porque, como eu digo, o barato sai caro. Ele tem uma vida útil de 30% a 40% menor e, sobre as leis, os regimentos do Inmetro, em média, a cada quatro pneus remolde que o Inmetro fiscaliza, três não são aptos a rodar. Se você quiser saber se o seu pneu está desgastado, dá para acompanhar através de um indicador, o TWI. Esse TWI é um indicador de desgaste dos pneus. Ele é esse relevo aqui, com a medida de 1,6 milímetros, que indica a hora de trocar os pneus. Quando essa parte do pneu chegar nesta outra parte aqui, que está em relevo, esse pneu já é considerado careca, ou seja, ele gera multa e gera pontos na carteira. E trocar pneu não é uma coisa barata não, viu? O Lucas fala para a gente sobre os valores desta troca. Cada pneu tem um preço diferente, específico para cada tipo de veículo. Mas hoje, um pneu aro 13 vai estar custando na média de R$ 150 a R$ 180, um pneu novo. E um pneu aro 14, que são os mais vendidos, vai estar custando na média de R$ 200 a R$ 250. A mão de obra costuma ser de R$ 40 a R$ 50 por pneu, se tiver que alinhar, balancear. Mas o ideal mesmo é que você leve no especialista, faça o orçamento antes e saia de lá com o carro alinhado, balanceado, prontinho para seguir viagem. Agora você já pode sair por aí falando para todo mundo que de pneus você entende tudo. O Na Oficina volta na quinta-feira que vem. Mas o nosso portal de notícias, o sbtinterior.com, tem conteúdo exclusivo para você. Semana que vem eu te espero, viu? Porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho